A força tá com a gente e agora a gente fala de muita música que vai rolar na Rocadine agora, dia 1º de junho, a edição especial única que leva lá pro espaço Namaré, o encontro, olha só, de duas bandas gigantes, B3 e do nosso queridíssimo Marquinhos Duran e banda completa. E pra falar sobre este assunto, eu recebo ela, a Camila Barbalho. Camila, muito obrigado pela tua presença. Sou fã da banda B3, do teu trabalho, aí trabalho também junto com o Clube da Guitarrada também, tá? É verdade. Mas Camila, vamos lá. Vai rolar... Prazer estar contigo, viu? Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o jornal. Obrigado. Vai rolar então nesse sábado e parece que é a primeira vez que o Marquinhos tá tocando lá, não é? Exatamente. A gente toca no Namaré desde a estreia da casa, a casa tem 13 anos, a B3 é uma banda de 20 anos, vai fazer 21 agora em julho. E o encontro entre Marquinhos e B3 acontece também há muitos anos, a gente já tocou junto em muitas casas, muito legais, mas vai ser a primeira vez que o Marquinhos participa da rocadinha com a rocadinha no Namaré. Então vai ser uma edição muito especial, muitas coisas legais acontecendo, a junção dos nossos públicos, numa casa que é muito gostosa também. Então vai ser uma grande festa, a gente tá bem ansioso, bem feliz. Camila, e olha só, a B3 já é uma banda super conhecida, inclusive tá rolando até um videoclipe aí, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Foi gravado aonde? Foi gravado no Mormaço. Olha só que bacana. Foi na época da pandemia, foi na época do nosso aniversário, se eu não me engano, de 17 ou 18 anos. Nossa, então a banda já tem quase 20. Não tinha público, pode ver ali que não tinha público. Então a banda já tem quase 20 anos de... Já tem 20 anos, vamos fazer 21. Maravilha. E aí nesse clipe que inclusive rolou no iniciozinho do jornal, a gente tá tocando brega porque a B3 toca de tudo, né? Toca de tudo e muito bem de tudo. Obrigada. E, pois é, como é que foi o repertório lá? Vocês passaram por rock nacional, internacional, brega, como é que é? A B3 nasceu como uma banda de rock, ali quando éramos ainda jovens, e aí o mercado veio nos trazendo outras demandas e a gente foi variando esse repertório. Então hoje a B3 toca brega, toca, tem repertório pra festa junina, inclusive o contrato da B3 estamos aí entrando em junho. Maravilha, maravilha. Tem forró, tem tudo. Pode deixar o contato daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala contato. Por falar em tocar de tudo, eu já vou usar aqui a Camila pra tocar já uma música pra animar a nossa quinta-feira. Em homenagem à diretora aqui de jornalismo, a Aline, nossa queridíssima amiga que vai fazer aniversário amanhã. Então, Camila, é contigo, mete ficha. Pra Aline, vamos lá. Então já pegando o gancho da rocadinha. Na rocadinha vai ser só rock and roll e música pop, tá? Não vai rolar o bregão, mas vai ter muita coisa pra gente cantar junto. Tipo essa aqui. Às vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta. Me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim, num fluxo perfeito. Enquanto você conversa e me beija, ao mesmo tempo eu vejo as suas cores no seu olho tão de perto. Me balanço devagar, como quando você me embala. O último rola fácil, parece que foi ensaiado. Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe E eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Olha só que maravilha, né? Que beleza. Camila, e olha só, tem assim, vai ter esse show nesse feriadão. E como é que tá a agenda de shows? Dá aí o contato, o Instagram, pra quem quiser também contratar. Ah, legal. A gente vai ter esse grande show esse fim de semana, que é a Rocadinha, B3 e Marquinhos e Duran. A partir das 6 da tarde, é super cedinho. Então quem não viajou, cola com a gente. Inclusive você tá convidado, Felipe, pra ir curtir um só. Vamos lá, vamos lá. Vai ser bem massa. E na outra semana vai ter uma programação muito legal, que é a Expo Eventos. Que é uma grande feira de eventos que vai ter no Hangar, pra gente que, enfim, tá procurando fornecedores para seus eventos, né? Casamento, 15 anos. E a B3 tá com o stand lá. Nós vamos tocar na Expo Eventos no sábado, às 10 da noite. E vamos tá lá divulgando o nosso trabalho, divulgando toda a nossa variedade de serviços, né? Como banda de entretenimento, banda de eventos. Então aproveita e deixa também logo nossas redes sociais no Instagram, arroba Banda B3. No Facebook, facebook.com.br, B3 Oficial. E pra entrar em contato com a gente, tem o telefone também da nossa produção, da Maluzinha, que é minha mãe, inclusive, minha produtora, 21 anos. Telefone é 98168000. 98168000. Inclusive informações da Rocadinha nesse telefone também. Opa, maravilha. E Camila, aproveitando esse gancho aí que você falou da feira, que né, dá vitrine pra diversos trabalhos. O formato da B3, ele é pra formatura, casamento, vocês têm o formato da banda completa, você tem pocket show. Como é que funciona a nível de estrutura pra quem quiser, quem tá assistindo o jornal, passa no estado do Pará todo. Eu sempre acompanho, vocês fazem feiras, grandes eventos, pequenos eventos. Como é que funciona, assim, essa estrutura? Vocês estão aptos a entrar em qualquer tipo de evento, qualquer situação? A gente sempre brinca que todo rolê é nosso rolê. A gente tá pronto pra fazer qualquer rolê. E assim, a B3 é uma banda de cinco integrantes, é uma matemática bem engraçada, não é que a banda B3 nós somos cinco. Começamos como um trio, hoje nós temos essa formação. Eu tô aqui como guitarrista, mas eu toco contrabaixo na B3. E aí nós temos duas guitarras, um tecladista e um baterista. Mas pra eventos a gente leva uma percussão, a gente tem o nosso pacote com DJ, mas todos esses fornecimentos de som, iluminação, palco. Então, precisa do teu evento, chama a gente que a gente vai com a estrutura. Maravilha, maravilha. É uma banda de excelente qualidade. Camila, olha só, a gente tá chegando no finalzinho do nosso jornal. Te agradecer demais pela tua presença e o Jornal Cultura tá de portas abertas, tanto esse de meio dia 45 como de 6h30. Daqui a pouquinho nosso encontro também. E a gente vai encerrar com música, o Jornal Cultura. Lógico. Te agradeço, me despeço de você. A gente se encontra logo mais às 6h30. O Jornal Cultura vai ficando por aqui. Uma boa tarde pra você e a gente se vê daqui a pouquinho. Vamos lá, Camila. Come in out of my cage and I'll be doing just fine. Gotta, gotta be down because I want it all. Started out with a kiss. How did it end up like this? It was only a kiss. It was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab. But he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick. And it's all in my head, but she's touching his chest now. He takes off her dress now. Let me go. And I just can't look. He's killing me. And taking control. Jealousy, turning sense into the sea, turning through sick lullabies, choking on your alibies.